Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa quinta aula da trigésima primeira semana. Vamos lá? Então, continuando aqui no nosso calendário, hoje é dia 22 de outubro de 2021 ou 22 do 10 de 2021, sexta-feira. Nós estamos encerrando então o nosso cronograma. Hoje teremos aula de língua portuguesa, sequência didática 3, avisos e recados, palavras que comunicam. Aula 4, os recados que antecedem as mensagens. Livro Aprender Sempre, páginas 39 e 40. Vamos lá? Podem pegar o livro de vocês, colocar a data, abrir nas páginas 39 e 40, já para a gente poder iniciar a nossa aula, tá bom? Então hoje nós vamos aprender o quê? Olha lá, nesta aula você vai ler uma notícia do jornal Joca sobre estudantes que enviaram cartas de apoio aos jovens moradores da cidade de Brumadinho após o rompimento da barragem. Além disso, vai escrever recados a partir das mensagens das crianças. Então, hoje nós vamos ler uma notícia sobre um acontecimento que foi muito triste, né? Mas que também teve uma repercussão, repercussão muito grande, que foi o acidente, né? Em Brumadinho, o rompimento da barragem, né? Na cidade de Brumadinho. Então, nós vamos ler essa notícia no jornal Joca, tá? E vamos ver as cartas de apoio que as crianças, né? Os estudantes enviaram para os moradores da cidade de Brumadinho após o rompimento da barragem, certo? Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que foi essa tragédia, né? Esse acontecimento na cidade de Brumadinho, mas antes nós vamos ler a notícia no jornal, tá bom? Então, vamos iniciar. Tenha força, estamos com você. Vai ficar tudo bem. Mantenha a esperança e não desista dos seus sonhos. Essas foram algumas das mensagens que os leitores do JOC enviaram a estudantes de Brumadinho após o rompimento da barragem. Crianças e jovens participaram da campanha. Mande uma carta para Brumadinho, esse era o nome da campanha, na qual foram convidados a escrever mensagens de apoio para estudantes da cidade e encaminhá-las para a redação do JOCA. O jornal se encarregou de enviar as cartas para as escolas do município, acompanhadas de selos para possíveis respostas e as distribuindo em igual número entre os colégios. Foram recebidas mais de 2.200 mensagens vindas de regiões e realidades diferentes do Brasil e até de jovens que moram no exterior. Não demorou para que alguns estudantes de Brumadinho respondessem as cartas recebidas. Com isso, a equipe do JOCA foi até o município e visitou escolas para saber mais sobre a experiência. O resultado você confere a seguir. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso, né? Vocês viram aqui que quais foram as mensagens que as pessoas enviaram, né? Tenham força, estamos com você. Vai ficar tudo bem. Mantenha a esperança e não desista de seus sonhos. Essas foram algumas das mensagens que os leitores do JOCA, do jornal, né? JOCA, enviaram a estudantes de Brumadinho após o rompimento da barragem. Então, as pessoas, os leitores do jornal, que se interessaram, né? Que quiseram fazer parte da campanha. Olha o nome da campanha. Mande uma carta para o Brumadinho. Então, os leitores que se interessaram puderam escrever as cartas, né? Essas cartas foram entregues aos colégios de Brumadinho, né? Foram entregues mais de 2.200 cartas. Olha lá. Deixa eu grifar para vocês, olha. Mais de 2.200 mensagens vindas de regiões e realidades diferentes do Brasil e até de jovens que moram no exterior. Olha que interessante. E aí, o jornal se responsabilizava, né? De enviar as cartas, olha lá. Para as escolas do município acompanhadas de selos para possíveis respostas. Então, além da carta, da mensagem, ia também o selo para que a pessoa que leu a carta tivesse a oportunidade de responder aquela carta. Olha que legal. Então, só para vocês entenderem o que foi essa tragédia, né? Então, em Brumadinho tinha uma barragem, né? E aí, essa barragem se rompeu, tá? Tá vendo aqui? E a água veio com toda a força, olha, junto com a lama, tá vendo? E invadiu a cidade, né? Então, destruiu casas, destruiu estradas, destruiu escolas. O que tinha no caminho que a água percorreu, olha, aqui dá para ver por cima, olha, foi uma foto tirada de cima. O que tinha na passagem, né? Por onde a água passou, foi levado. Foi uma tragédia, né? Aqui a gente consegue ver, tá vendo? Toda essa lama aqui, olha, é a água da barragem que estourou e aí ela saiu invadindo tudo que tinha pelo caminho, tá? Então, foi uma tragédia, né? A barragem se rompeu e a água invadiu com toda a força, tá? Se vocês tiverem interesse, eu peguei essas imagens de notícias, né? Então, o primeiro site foi o Wikipédia, né? Wikipedia, né? Aqui o próximo site, o site da próxima foto foi retirada do site da Globo, né? O G1. E o outro foi retirada do site da revista Veja, né? Na Editora Abril. Então, aqui estão os sites. Se vocês tiverem curiosidade de ler a fundo, entender a fundo o que aconteceu, fiquem à vontade, tá bom? Então, aqui, só para a gente entender o motivo dessa campanha, tá? Então, foi uma tragédia, pessoas perderam suas coisas, todas as suas coisas, perderam casa, perderam carro, pessoas perderam vidas, né? Entes queridos, animais domésticos, foi bem complicado, né? Então, por isso, teve essa campanha, essa mobilização, que pessoas de todos os lugares do Brasil, inclusive, inclusive, do exterior, se mobilizaram para escrever essas cartas de apoio, dando uma palavra de carinho para essas pessoas que perderam tudo, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer agora? Olha lá, a proposta é, analise as mensagens dos estudantes de São Paulo e imagine os recados que as crianças de Brumadinho escreveram como resposta. Então, a gente tem aqui as mensagens de alguns, partes, né, de mensagens de alguns estudantes de São Paulo que foram enviadas às crianças de Brumadinho. E aí, a gente vai ler esses trechos dessas mensagens e imaginar como que foram respondidas essas mensagens, tá? Então, a gente vai se colocar no lugar das crianças de Brumadinho, nesse momento, para tentar imaginar como que eles responderam essas mensagens, tá? Então, vamos ver. A primeira mensagem é da Rafaela, olha lá. Rafaela P., de 10 anos. Então, a Rafaela disse assim, Nós ficamos muito felizes em receber as cartas das crianças de Brumadinho. Nós ficamos felizes em ajudar as pessoas que perderam familiares e amigos, certo? Então, eles viram a notícia, tiveram a oportunidade de escrever as crianças de Brumadinho e tiveram a oportunidade de ver a resposta delas, né? E aí, a Rafaela diz que eles ficaram muito felizes em ajudar as pessoas que perderam familiares e amigos. E aí, como vocês acham que os estudantes de Brumadinho poderiam responder a essa mensagem da Rafaela? Bom, a gente sabe que as mensagens, né? Os recados começam com o nome do destinatário, né? Então, nós já sabemos que o destinatário aqui, no caso, será a Rafaela, né? Que foi ela quem enviou primeiro a carta. Então, nós vamos responder a Rafaela. E aí, vamos ler novamente para tentar imaginar como que a gente poderia responder para a Rafaela. Olha, nós ficamos muito felizes em receber as cartas das crianças de Brumadinho. Nós ficamos felizes em ajudar as pessoas que perderam familiares e amigos. E aí, o que a gente pode entender? Ela está dizendo que ela, a turma dela de estudantes, né? Ficou feliz em poder ajudar as pessoas. Então, a gente, como a gente está no papel, né? Das crianças de Brumadinho, a gente vai responder para ela. Eu pensei assim. Rafaela, obrigado pela carta. Esse carinho nos ajuda a seguir em frente. É um recado, né? Abraços. E como é uma criança, um estudante de Brumadinho que está respondendo, eu coloquei o nome do Júnior aqui. Então, o Júnior escreveu para a Rafaela. Obrigada pela carta, né? A carta que você enviou. Esse carinho nos ajuda a seguir em frente. Certo? Professora, preciso copiar a mensagem igual a sua, o recado igual ao seu? Não, não precisa. São ideias, tá? Você pode escrever o seu recado, tá bom? Aqui nós temos, então, ideias para vocês entenderem e colocarem aí no papel de vocês. Tá bom? Então, eu pensei assim. Uma carta mais impessoal, né? Porque a gente viu que ela falou, no modo geral, né? Que eles, né? As crianças da turma dela ficaram felizes em ajudar, né? As pessoas que perderam familiares e amigos. Então, de uma forma geral, ele também respondeu, disse que foi legal, que esse carinho ajuda a seguir em frente depois da tragédia. Tá bom? A próxima mensagem, então, o próximo trecho aqui que nós temos é Quando recebi a cartinha deles, eu me senti muito feliz e importante. Gostaria que a amizade continuasse. Nós ficamos o tempo todo no celular e eu nunca tinha tido contato com cartas. Foi uma experiência muito legal. Então, quem escreveu isso foi a Júlia, também de 10 anos. Então, a Júlia disse que quando ela recebeu a cartinha de volta, né? Ela se sentiu muito feliz e importante. E que ela gostaria, olha que interessante, que a amizade continuasse. Que ela não tinha muito contato com cartas, mas que ela gostaria, então, que essa amizade continuasse, porque ela ficou bem animada com isso, de escrever cartas, de sair um pouco da frente do celular, né? Então, a gente tem que responder para quem? Para a Júlia. A Júlia, que é o destinatário, né? Então, a gente vai mandar uma mensagem para a Júlia. E já que ela disse que ela gostaria que a amizade continuasse, a gente podia falar alguma coisa relacionada a isso, né? Então, eu pensei assim, olha. Júlia, percebi que podemos ser amigas de cartas. O que acha? Então, o que é ser amigas de cartas? Trocar correspondência, já que uma mora em São Paulo e a outra mora lá em Brumadinho, elas poderiam se conversar através de cartas, né? Não ter essa amizade, serem amigas de cartas, de trocar cartas, né? O que acha? Espero sua resposta. Beijos, Luana. Então, coloquei o nome de uma outra estudante, a Luana, né? Então, a Luana falou isso para a Júlia, que gostaria de manter também essa amizade, né? E que elas poderiam ser, então, amigas de cartas. Legal, né? E, por último, nós temos o recado da Maria Eduarda. Olha lá. Eu adorei mandar cartas para as crianças de Brumadinho. Fiquei emocionada quando li a carta que eles mandaram. Espero que ele e a família dele estejam bem. Então, aqui a gente já sabe que é quem que escreveu, uma menina ou um menino? Nós já temos a resposta, né? Porque a Maria Eduarda colocou, espero que ele e a família dele estejam bem. Então, a Maria Eduarda teve a resposta de um colega, tá? Então, vamos responder para a Maria Eduarda. Vamos mandar uma mensagem para ela. A gente poderia falar o que para ela? Olha lá. Eu pensei assim. Sua carta me deixou muito contente. Obrigado. E, como a gente sabe que quem respondeu foi um menino, porque ela colocou, né? Na mensagem dela. Eu escolhi o nome de um estudante chamado João Pedro, tá? Então, são mensagens, são recados curtos, né? Que foram mandados a essas crianças que já tinham enviado a carta, já tinham recebido a resposta da carta, né? Já tinham pego a resposta da carta e estavam, então, animados falando sobre o que tinha acontecido, tá? Então, como se nós fôssemos alunos, estudantes lá de Brumadinho, dos colégios de Brumadinho, nós estávamos, então, enviando essas mensagens, esses recados para essas crianças. Certo, pessoal? Vamos ler todos os recados, então? Então, o primeiro recado foi para a Rafaela, né? Destinatário Rafaela. Obrigada pela... Obrigado pela carta. Por que obrigado? Obrigado, porque é o Júnior que está falando. Se fosse uma menina, seria obrigada, né? Então, aqui, o Júnior disse, né? Rafaela, obrigado pela carta. Esse carinho nos ajuda a seguir em frente. Abraços, Júnior. Júnior, então, é o remetente, né? E a Rafaela, destinatário. Mensagem curta, rápida, do dia a dia, né? Uma conversa mais informal. Isso faz parte do recado, lembra? E também escrito em primeira pessoa, né? Ele está agradecendo a Rafaela, tá? Próxima, então, que nós escrevemos foi Júlia. Percebi que podemos ser amigas de cartas. O que acha? Espero sua resposta. Beijos, Luana. E a última mensagem que nós respondemos foi a da Maria Eduarda. Maria Eduarda, sua carta me deixou muito contente. Obrigado, João Pedro. Certo? Não precisa, como eu já disse para vocês, copiarem as mensagens que eu coloquei aqui, né? Os recados que eu coloquei aqui. Você pode escrever o seu recado do seu jeito. Essas são apenas ideias para você poder se basear. Combinado? Muito bem. Então, a nossa aula está se encerrando. Estamos encerrando mais um cronograma de atividades, mais uma semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Descansem bastante, que segunda-feira nós estamos aqui novamente. Certo? Um beijo e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.